Tava eu, DJ Thiago Mendes, no 12 do Singa, tipo como? Muito louco de um visto, mano, embrasadão, tá ligado? Do nada no Megatron, logo o som do Free Fire, eu falei que porra é essa Thiago Mendes? Bagulho doido, hein? Aqui no 12 do Singa tá o maior zum 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 No baile da Marconek tá o maior zum 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 Dá uma troca de tirê, só raj, só raj, só raj, só rajada de bundu Pode vir que eu tô aí, pode vir que eu tô aí Vai mamar na piroca aqui, vai mamar na piroca aqui Vai no beco memo, vai no beco memo Aqui no 12 do Singa tá o maior zum 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 No baile da Marconek tá o maior zum 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 Dá uma troca de tirê, só raj, só raj, só raj, só rajada de bundu Dá uma troca de tirê, só raj, só raj, só rajada de bundu Dá uma troca de tirê, só rajada de bundu Pode vir que eu tô aí, pode vir que eu tô aí Vai mamar na piroca aqui, vai mamar na piroca aqui Vai no beco memo, vai no beco memo Tô pra chupar o bagulho sem medo Vai no beco memo, vai no beco memo Bota a boca no meu brinquedo Vai no beco memo, vai no beco memo Tô pra chupar o bagulho sem medo Vai no beco memo, vai no beco memo Bota a boca no meu brinquedo E aí DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai Só o Madelão, só o Madelão, bateria de caminhão pra aguentar esse grave do Thiago Mendes, hein Fudeu, fudeu